Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog do meu dia pra vocês, então se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Acabamos de chegar do mercado, já compramos as coisinhas da semana pro rabizinho e eu vou mostrar agora tudo pra vocês. Ó, gente, já está tudo aqui na sacola, vou tirar tudo aqui, arrumar em cima da mesa e mostro pra vocês. Já organizei tudo em cima da mesa pra mostrar as comprinhas pra vocês, ó. Pegamos um pacote de pão de queijo pra mim tá assando pro rabizinho levar pra escola. Aí pegamos aqui um quilo de músculo pra cozinhar pro rabizinho comer com inhame. Peguei esse iogurte natural aqui que o rabizinho ama comer com frutas. Aí aqui tem o inhame, tem maçã, peguei uma cartelinha de morango também, manga, pera, abobrinha, mamão, banana, aveia, que eu faço aquele bolinho de banana com aveia, rabizinho ama. Aí aqui tem o queijo e o pãozinho também pra fazer sanduichinho pra ele levar pra escola. Biscoitinho de maisena e de higiene tem um amaciante, lencinho umedecido, escovo e pastinha de dente e um sabonete líquido de glicerina. Ó, gente, separei as poções, ó. Cada saquinho tem quatro pãozinhos de queijo, que aí fica mais fácil pra mim já tirar e descongelar pra assar pra ele levar pra escola. Que aí não precisa ficar descongelando tudo de uma vez. Só pega um saquinho, descongela e bota pra assar. E a minha mãe tá fazendo a mesma coisa com um músculo, ó. Já coloca no saquinho e aí a gente só descongela o que a gente vai fazer pra ele comer. Aí agora eu vou colocar isso tudo pra congelar e depois eu volto pra falar com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lanchinho do Ravi pronto, gente, para o segundo dia de aula. Aqui tem maçã, pão de queijo, pão com queijo. Aqui tem danoninho de inhame com manga e aqui tem água geladinha. E chegou a esteirinha, gente. Eu comprei pela Shopee, vou deixar o preço aí na tela pra vocês. E o link na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram comprar também. Porque aqui onde eu moro, gente, eu não achei em lugar nenhum. Ravizinho já está pronto pra ir pra escola, gente. Segundo dia de aula, já arrumei a mochilinha, botei sabonete, troca, fraldinha. E agora eu vou guardar a lancheirinha dele. Ó, gente, separei aqui uma troquinha pro Ravi levar, porque ele ainda usa a fralda. Então elas pedem pra levar o material pra dar banho nele. Oi, filho! Lancheirinha, o estojo. Aí aqui dentro tem lenço, mais fralda. Aqui tem escova de dente, pasta. E tô levando sabãozinho também, que é caso ele fizer cocô, elas dão banho. Aí eu vou arrumar aqui, ó, a troquinha tudo dentro da mochilinha. E vamos lá pro segundo dia de aula. Segundo dia de aula, vamos lá, gente. Vai pra escola, filho. Vai? Vai, Cló. Fez esse jeito a mamãe tira toda hora, meu amor. Que lindo, filho. Então, gente, já cheguei em casa, já busquei o Ravizinho da escola. E, gente, no segundo dia de aula, o Ravizinho chorou. No primeiro dia ele não chorou, entrou com tudo pra sala, mas no segundo dia ele deu uma choradinha, porque agora ele já sabe, né, pra onde ele tá indo, o que ele vai fazer. É, gente, compramos o livro escolar do Ravizinho. Aí eu vou mostrar agora aqui pra vocês. É muito lindo, vem dentro de uma caixa. Então, eu vou mostrar agora tudo pra vocês. Olha que lindo, gente, o livro da escola do Ravizinho, ó. Da idade dele, dois anos. Aí eu vou abrir aqui pra conferir junto com vocês. Vem com a agenda, ó. É tudo dessa marca aqui, Bernoulli. Ela me explicou que é uma das melhores... É marca, né, de livros. Tem essa daqui, que é a Guia da Família. Isso aqui é pra ficar em casa. Pra gente fazer atividades com ele. E esse é o livro de dois anos, que é o que o Ravizinho vai estudar esse ano. Ó. Aí aqui tem tudo sobre educação infantil. São as imagens bem ilustrativas, ó. Bem coloridas pra chamar a atenção dele. Mas nada muito infantilizado. Eu gostei bastante. E vai ser esse o material escolar do Ravizinho, né, gente? Isso aqui é o principal, né? Fora a taxa do material e aqueles materiais que a gente compra. Isso aqui é o principal lá da escolinha dele. Agora, gente, eu tô indo pra academia fazer meu treino de perna. E quando chegar lá, eu vou gravar meu treino pra vocês. Então, vem comigo. E quando chegar lá, eu vou gravar meu treino de perna. E quando chegar lá, eu vou gravar meu treino de perna. E quando chegar lá, eu vou gravar meu treino de perna. E quando chegar lá, eu vou gravar meu treino de perna. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. The hall's full of pins. Pierce my heart straight through. Sucesso.